Eu comprei essa Alexa aqui ontem. Eu me lembro, eu que te atendi. Pois é, mas eu vim devolver porque tá estragada. Estragada? É, ela não faz os trem que eu peço. Eu posso testar? Pode, pergunta às horas, por exemplo. Alexa, você pode me dizer às horas? 15 e 50. Ué, senhor, funcionou. Com você, comigo não, quer ver? Alexa, quer oração? Oração é um ato religioso que ativa uma ligação, uma conversa, um pedido... Não, não, canta às horas! Cantando as horas de Marjorie este ano. Outra vez eu não ouvi tuas palavras... Alexa, você entende português? Entendo. Mês? Estamos no mês de junho. Tá vendo, moça? Ela diz os trem pra mim, mas diz só zoando. Não entendi, digo o quê? Diz o ano! O ano é 2021. Moça, eu vou jogar esse trem na parede. Ah, perdão, entendi o que está acontecendo. Ela não fala a sua língua. Hã? Ela não tem suporte para português MG. Português MG? Sotaque mineiro. Uai, que isso? Uai é porque em inglês. Alexa, não é com C. Exato, Alexa não é com C. Alexa é com A. Tô brincando não, Alexa. Quer ver se dá um pi? Pi é 3.141592653... Que isso, senhor? O senhor quebrou o equipamento. Diz grama. Grama. Oba, tá funcionando. Devolve meu dinheiro? He, 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 he.